Fala aí galera, bem vindos mais uma vez ao canal 3K, quem fala com vocês é o Igor Galera, tem um cara, o Lucas Eric, ele trabalha com isso, ele faz bagulho de modelagem 3D, comercial da sadia, o caralho Vou deixar aqui na descrição o link dos contatos do cara, beleza? Ele fez uma animação que tem o Edu e eu, e ficou muito engraçado, muito engraçado, confere aí E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu E galera, seguinte, no vídeo de hoje eu queria trazer pra vocês um unboxing da edição ilimitada Ai caraca, velho, ai meu Deus do céu, ai caralho Eu até engasguei, velho Nossa, e isso aí? Valeu, falou Como eu falei pra vocês, o cara é profissional E o bagulho é nível de bandido, vou deixar aqui, como eu falei pra vocês no começo Todos os contatos dele, inclusive o canal dele lá no Vimeo e aqui no Youtube também Que ele posta o portfólio dele E cara, muito foda, esse maluco é brabo Muito legal, gostei bastante O que vocês acharam galera? Gostaram também? Mostra pro Edu, vai lá no Twitter, enche o saco dele pra ele assistir isso aqui também, beleza? Então, muito obrigado por terem assistido Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram, não esqueçam de se inscrever aqui no canal Dá o like, aciona os favoritos Faz uma visita lá nos canais do Lucas Do Eric, eu não sei como chamar Valeu E é isso aí, até a próxima Tchau, tchau